Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Eduarda Pascual, a Duda, a Madu, a Bruxinha. Sou autora de livros de realismo mágico, tenho três publicados e eu também faço leituras, consultas no Baralho Cigã, no Lenormand e estudo outros tipos de oráculos também. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui nesse canal, já aproveita, se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo, porque assim você ajuda bastante o YouTube a entregar os vídeos aqui da nossa egrégora para outros usuários. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a este canal. Como você deve ter visto pelo título do vídeo, o que vai acontecer nos próximos sete dias, tá? O que vai acontecer com você, o que vai acontecer para a sua vida, com a sua vida nos próximos sete dias. Esse vídeo é atemporal, então você conta os sete dias a partir da data em que você está assistindo, tá bom? Então vamos ver o que vai acontecer, o que está vindo, o que você pode esperar aí dos próximos sete dias. Ok pessoal, então fiquem à vontade, você pode escolher uma, duas, três opções, né? E a gente vai ver então o que vai acontecer com você nos próximos sete dias. Vamos ver exatamente o que a espiritualidade vai passar aqui, tá bom? Se conecta antes, tá? Com a espiritualidade para você fazer a sua escolha. E sempre absorve apenas aquilo que realmente ressoa com o seu coração, tá bom? Eu vou começar com a opção de número um. A opção de número um, nossa hematita. Vamos deixar aqui ao lado então. Hoje nós vamos tirar menos cartas, né? E vamos lá, o que vai acontecer nos próximos sete dias? Se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, já aproveita, se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilhe o vídeo. Recentemente eu criei um outro canal de cartomancia, o Bruxinha Intuitiva, para leituras canalizadas, mensagens canalizadas. Se você ainda não conhece, eu vou deixar o link dele na descrição, nos comentários, para vocês irem lá conhecer. Informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou do Instagram. E aí, é só você clicar em um dos links, vai abrir a página, a conversa, e você me manda uma mensagem que eu explico para você como é que funcionam as consultas e os agendamentos. Então, vamos ver os próximos sete dias aqui para vocês. Muito bem! Olha, pessoal, os próximos dias, para vocês que escolheram a hematita, serão dias de muito êxito, tá? Para a maioria de vocês que está aqui assistindo, serão dias em que você vai atingir alguns dos objetivos aí que você vem buscando, tá? Tem algum tipo de busca que você está fazendo no momento, e a Carta das Estrelas representa que você vai obter êxito sobre isso. Principalmente porque está acontecendo uma guiança da espiritualidade, e a espiritualidade, ela está muito presente, atuando bastante na sua vida nesse momento, provavelmente porque você permitiu, né? Você entrou em receptividade para receber essa ajuda, esse auxílio, e tem uma forte influência espiritual nesse momento na sua vida, e essa influência espiritual é o que vai ajudar você a obter alguns êxitos aí em vários aspectos que você estava buscando, tá bem? Esse seis de copas, inclusive, mostra que pode ser que você realize algum tipo de sonho que você tinha ou tem, né, desde que você era criança, criança ou adolescente, alguma coisa que você queria fazer, de repente uma viagem para algum lugar que você queria fazer, e até então não teve a oportunidade de fazer, e nos próximos sete dias você vai conseguir fazer isso, pode até ser uma viagem marcada, alguma coisa assim, uma visita, né? Tá? Então tem alguma realização aqui de um sonho para muitos de vocês, e a espiritualidade está influenciando bastante nesse momento a sua vida. Essa Carta dos Pássaros aqui, nos próximos sete dias, representa muita liberdade, aqui tem bastante liberdade e comunicação para vocês que escolheram a opção de número um. Vocês também estarão bastante em movimento, tá? Carta dos Pássaros fala muito de autoastral, quando a gente falou que você vai ter um êxito, né, você vai ter mais de um, inclusive, você vai obter êxito, conquista sobre algumas coisas, né? Isso mostra que também esse êxito vai gerar muito autoastral, felicidade, um sentimento de, é, de satisfação. Eu vejo vocês muito satisfeitos, tá? Com o que vocês vão conseguir viver nos próximos sete dias. Então tem uma grande energia de autoastral, de boas vibrações aqui para vocês, tá? Essa Carta dos Pássaros, né, como eu disse também a respeito de comunicação, vocês terão comunicações, é, conversas importantes, tá? Nos próximos sete dias, conversas que, com pessoas que, aqui tem várias questões, né, com pessoas que podem te dar oportunidades, possibilidades que podem abrir caminhos para você. Essa conversa pode ser dentro de um ambiente familiar, uma conversa que precisa acontecer e talvez estivesse sendo postergada, tá? Então aqui, é, fiquem atentos a aspecto de conversas, comunicação, para vocês também expressarem aquilo que vocês precisam expressar, para vocês comunicarem aquilo que vocês precisam comunicar, né? Justamente, né, prestar atenção no aspecto comunicativo para não gerar mal entendidos, tá? Entre você e as outras pessoas que vão se comunicar com você. Então, como tá a Carta da Casa aqui embaixo, essa conversa, ela vai ser em ambientes que são familiares para você, seu ambiente de trabalho, ou um futuro ambiente de trabalho, pode ser na sua casa, no seu lar, com a sua família, pode ser num aspecto mais social, de amizades, tá? Mas serão conversas que, pelo que eu estou entendendo, você será o protagonista ou a protagonista dessas conversas. Você vai ter uma influência importante nisso. Essas conversas que você vai ter, elas vão trazer algum tipo de vantagem para você no futuro, tá? Então, fiquem atentos, realmente, em toda e qualquer conversa que você tiver com alguém, nos próximos sete dias, procure ser objetiva ou objetiva, sempre falar aquilo que é necessário, buscar expressar corretamente aquilo que você quer que o outro entenda, e também procurar entender bem aquilo que o outro está passando. Essa carta da raposa aqui, pessoal, fala que nos próximos sete dias, alguém vai estar observando você, tá? Tem uma pessoa que vai estar de olho em você, acredito eu, para a maioria de vocês, isso aqui tem a ver com questão carreira, realização, pode ser que vocês serão observados ou observadas por pessoas que vão querer saber o que você está fazendo, no sentido das suas habilidades, tá? dos seus talentos, dos seus dons, ver aquilo que você é capaz de fazer. Essa avaliação, ela pode, por exemplo, se dar dentro do seu ambiente de trabalho atual, tá? Algum supervisor, uma supervisora que vai ficar atenta ou atenta ao que você está fazendo, então, aqui também já coloca uma outra questão, fiquem atentos ou atentas ao ambiente de trabalho, porque vai exigir um pouco de você. Então, por exemplo, assim, demonstre trabalho, demonstre empenho, um empenho a mais nessa próxima semana, porque vocês estarão sob avaliação. Mostre originalidade e autenticidade, porque vocês estarão sob avaliação, tá? Essa carta da raposa, ela também pode falar, vamos supor que você é uma pessoa que usa redes sociais, enfim, divulga seu trabalho, o que você faz, o serviço que você presta nas redes sociais, vocês também estarão sendo observados ou observadas por pessoas que ou vão poder te oferecer uma oportunidade bem legal, ou vão querer contratar seus serviços, tá? Ou seja, é importante nos próximos sete dias você comunicar com as suas habilidades e os seus talentos a sua, justamente, a sua capacidade, tá? O seu potencial de competência mesmo, de eficiência e tal, como profissional, né? Se for uma questão aqui envolvendo o campo profissional, é exatamente isso, mostre, comunique, né? Seja autêntico ou autêntica, original, com aquilo que é a sua competência, que é a sua potencialidade, nesse nicho, nesse segmento, tá certo? Aqui embaixo, tá mostrando que os próximos sete dias serão dias de abertura de caminhos, pra vocês que escolheram a hematita, muitos caminhos se abrindo, pra vocês, muitas possibilidades realmente aparecendo, você veja que essas possibilidades que vão aparecer, essas oportunidades, se darão após grandes conversas aqui. O falar, o se expressar, o conversar, o trocar informações, vai ser importante pra essa abertura de caminhos que vai acontecer pra você nos próximos sete dias. Então, aqui, esses caminhos se abrindo vão possibilitar que vocês atinjam mais realização, mais êxito, mais conquista, mais prosperidade, tá? Essa carta da casa aqui, pessoal, fala que nos próximos sete dias vocês estarão numa energia de bastante segurança, tá? Pessoal, segurança pessoal, estrutura, estarão num momento de bastante estabilidade, principalmente emocional, porque aqui a gente tem o Rei de Copas. Isso daqui não vai bater com todos, mas como aparece, eu tenho que falar. Alguns de vocês que estão assistindo a hematita, vocês vão mudar de casa. Vocês vão mudar de casa, vocês vão mudar de apartamento. Pode ser que apareça um apartamento, né, pra você alugar, assim, do nada, né, porque como vão se abrir muitos caminhos aqui pra você, pode ser que apareça, assim, de uma forma súbita, né, repentina, e aí você se apaixone por esse apartamento, por essa casa e queira se mudar pra esse local e vai tá vago, tá? Então, isso aqui é pra alguns, não vai bater pra todos, mas existe aqui grandes possibilidades de você mudar de casa, tá? Se essa mudança já tá programada, então você está na tiragem correta realmente, tá bem? Porque aqui, nos próximos sete dias, pra maioria de vocês, vão acontecer movimentações, tá? Deslocamentos. Então, mesmo que não seja uma mudança de casa ou uma mudança de apartamento, pode ser uma viagem, tá? Que você vai fazer nos próximos sete dias, uma viagem pra alguns, mas pra mais longe, pra outros, pra mais em cidades da região, seja uma viagem a lazer, uma viagem a trabalho, tá? Mas vocês estarão se movimentando, se deslocando, ok? E de qualquer modo, mudanças, assim, pessoais, né, mudanças de energia, de ciclo de vida, vai acontecer pra maioria de vocês. Uma mudança no seu jeito, na sua rotina, pode ser uma mudança na sua rotina, porque como a gente começou falando de êxitos aqui pra você, né, essa mudança na rotina, justamente, vem após esse êxito, essas conquistas acontecendo, toda essa guiança, né, é como se os próximos sete dias fossem mostrar pra você que a sua vida vai dar certo, que os seus planos vão dar certo, que as suas estratégias vão dar certo, tá? Os próximos sete dias vão mostrar isso pra você. Vou tirar mais uma carta, pode ser essa aqui. Ah lá, não falei, ó. Vai dar certo. Sorte. Sorte pra você. Situações favoráveis nos próximos sete dias, ok? O jogo tá virando. Embaixo do deck, o buquê, bênçãos, tá? Alegria, celebração, presentes, elogios. Lembra que a gente viu que muitos de vocês vão ser avaliados nesses próximos sete dias? Essa avaliação, pelo que eu tô entendendo aqui, ela vai... Você vai se sair muito bem, tá? Nessa avaliação. Então, aqui tem muita sorte, tá? Pra você, nos próximos sete dias, você sendo a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, recebendo as oportunidades que você merece receber, os caminhos realmente se abrindo, tá? As mudanças aqui na sua rotina, ou viagens, ou mudança de casa realmente. Por isso que eu falei que pode aparecer do nada uma oportunidade, uma proposta pra você ir pra um apartamento melhor ou pra uma casa melhor. Porque é sorte. Então, a sorte, ela possibilita pra você, ela torna, né, os seus caminhos mais livres, seus caminhos mais prósperos. Tá bem, pessoal? Então, era isso, tá? Que eu tinha pra quem escolheu a hematita. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você escolheu alguma das outras duas opções, fica pra assistir. Deixa um comentário aqui sobre a tiragem que você escolheu. desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha e op-tchau. Opção de número 2, a nossa concha. Vamos deixar aqui ao lado. E vamos ver o que vai acontecer com você nos próximos sete dias. O que você pode esperar, né? Se ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, já aproveita, se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilhe o vídeo. Recentemente, eu criei um outro canal de cartomancia, o Bruxinha Intuitiva. Um canal voltado para mensagens canalizadas, leituras intuitivas. Então, eu vou deixar o link dele na descrição, nos comentários para vocês irem lá acessar. Informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou do Instagram. É só você clicar em um dos links ali e me mandar uma mensagem que eu explique para você como é que funcionam as consultas, os agendamentos. E vamos lá. Ok, carta do caixão. Ok. Os leios. Ok. O interessante é que os próximos sete dias para vocês serão de perdas e também de ganhos. Vocês vão perder alguma coisa, mas vocês também vão ganhar coisas. Tá? A gente começa com a carta do caixão porque a carta do caixão está falando de alguma coisa que vai finalizar na sua vida. Tem alguma coisa, tem um ciclo para ser mudado aqui. Isso, para alguns de vocês, envolve uma perda. Tá? De repente, uma oportunidade que se perde ou alguém que vai embora da sua vida. Tem alguma espécie de luto, tá? Que vocês vão vivenciar nos próximos sete dias. É um luto natural do próprio processo de perda, né? Ou de um afastamento, que nem eu falei aqui. Pode ser um afastamento também. Mas essa perda ou esse afastamento é porque essa situação ou essa pessoa ela já fechou o ciclo dela com você. Já aconteceu o que tinha que acontecer, já se resolveu tudo o que tinha que se resolver. Então, tem algum tipo de ponto final realmente para acontecer aqui nos próximos sete dias. Muitas coisas nesses próximos sete dias vão acontecer com você ao mesmo tempo. Por isso que eu falei ao mesmo tempo que você perde, você também ganha. O que é importante aqui? Desapegar, né? Aqui a carta do caixão sai para você pedindo desapego, atitudes de desapego de você se desapegar daquilo que precisa sair da sua vida, daquilo que vai precisar sair ou se afastar. de você. Tá bom? Então, aceitar isso e se desapegar disso porque aqui também pode ser uma questão de que aqui tem várias questões, né? Pode ser uma questão de que você deseja que essa situação ou que essa pessoa continue na sua vida mas já faz um bom tempo que essa situação ou essa pessoa não tem mais nada a te oferecer. Aqui também pode ser o contrário. Pode ser que você se afaste de alguém. Pode ser que você desista ou abra mão de alguma coisa só que mesmo que seja, né? Você abrindo mão de alguma coisa tem um luto aqui envolvido tem alguma coisa que vai trazer uma certa talvez uma tristeza momentânea passageira para você. Tá? E mesmo que você abra mão disso pode ser que a perda em questão seja mesmo que essa situação ou essa pessoa estivesse prejudicando alguma coisa para você em outros aspectos estava compensando. Então é aquilo ganhos e perdas quando você abre mão de alguma coisa por mais tranquilizante que isso por mais tranquilidade que isso passe também tem aquela contraparte de que aquilo que era bom aquilo que era legal que era divertido que era satisfatório também é perdido. Entende o que eu quero dizer aqui? Então vocês vão ganhar vocês vão perder e ganhar tá? E é importante realmente se desapegar daquilo que você pode ainda estar querendo manter na sua vida. A carta do buquê é interessante junto com o buquê com o Lírios porque fala que vocês vão ganhar alguns presentes aqui nos próximos sete dias. presentes por exemplo uma oportunidade que você estava esperando há muito tempo a carta do buquê com os Lírios também pode falar de algum tipo de declaração tá? Alguém aqui isso é pra alguns não vai bater com todos não alguém se declarando pra você alguém contando pra você mostrando pra você que realmente gosta de você que realmente te ama uma pessoa diferente dessa que talvez você perca entendeu? Então tem alguém aqui que vai declarar os sentimentos pra você isso numa questão mais romântica numa questão que não seja romântica pode ser uma declaração por exemplo na empresa em que você trabalha pode ser que você ganhe uma promoção seja promovida ou promovida algum novo cargo ou realmente um elogio as pessoas mostrando que estão satisfeitas com o que você vem o papel que você vem desempenhando o que você vem entregando tá? Então é aqui um momento também pra você ser presenteado ou presenteada tá certo? Então se abram também pra você receber esses presentes aqui é interessante que essa tiragem ela tá falando pra você não valorize a perda valorize o que você vai ganhar valorize aquilo que ainda vai aparecer no seu caminho ok? Essa carta dos lírios aqui pessoal também indica que os próximos sete dias é bom você é bom você poupar a sua energia né? até por conta dos ratos aqui poupar a sua energia viver momentos mais de equilíbrio momentos de mais tranquilidade tá? Evitar ficar se envolvendo em situações de em que você precisa gastar muita energia às vezes de muito esforço mental que você precisa fazer aqui é importante você evitar muito esforço evitar esforço mental e espiritual porque você vai estar numa energia um pouco de luto e essa energia de luto ela é uma energia que já gasta já tira de você um pouco da sua vitalidade então é importante você se poupar você entrar aí numa energia de se equilibrar de você procurar respeitar os seus limites se se possível realmente não exija tanto de você no seu dia a dia na sua rotina faça aquilo que é necessário dentro das suas responsabilidades mas também não fique se cobrando muito tá? Evite fazer cobranças pra você ou pra outras pessoas porque você vai precisar poupar mais a sua energia ficar talvez mais num momento de mais desfrutando da sua própria energia daquilo que é íntimo pra você se você é uma pessoa que às vezes fica em contato com muitas outras pessoas se você por exemplo sai bastante de casa né e acaba trocando energia muita energia com outras pessoas evite fazer isso nos próximos sete dias porque você vai precisar poupar tá? a sua energia a carta dos ratos então tá confirmando pra gente que tem aqui alguma situação de perda tá? pra alguns de vocês a perda de uma pessoa alguém que se afasta uma perda de uma situação tá bem? ou você que eu falei ou você se afastando de algo você abrindo mão de algo e a carta dos ratos demonstra que você vai ter sim um desgaste um pouco um desgaste energético com relação a isso só que também aí vem a carta do jardim essa tiragem ela tem cartas que contrastam muito umas com as outras então apesar de você gastar a sua energia você também vai estar fértil fértil pra quê? fértil pra você criar pra você ter novas ideias tá? essa tiragem ela pediu pra você poupar sua energia intelectual mental e espiritual então é bem provável que nesses próximos sete dias com esse momento de se retirar de cena de ficar mais com a própria energia com as próprias ideias pensamentos vai trazer fertilidade de novas ideias pra você aqui tem a energia de pessoas que vão criar alguma coisa nova se você é artista se você mexe com arte com cultura esses próximos sete dias vão trazer pra você as ideias que você precisa pra você começar a construir e compor uma nova obra seja de artesanato seja um livro que você tá querendo escrever seja uma música que você tá querendo compor tá então vocês que tem esses dons aí essas habilidades artísticas serão dias assim férteis pra vocês pensarem em ideias interessantes empolgantes pra aquilo que vocês estão criando se você por exemplo já tá escrevendo um livro mas essa as ideias né os capítulos estavam meio parados esses próximos sete dias vão trazer pra você ideias pra você continuar alguma coisa que você já estava criando tá por isso que é importante daí a carta dos livros que apareceu desse equilíbrio dessa tranquilidade desse bem-estar de você procurar isso né buscar isso então ideias tá esse aspecto intelectual e criativo tá da sua vida vai estar em alta pra você nos próximos sete dias e você vai estar desenvolvendo alguma coisa nova aqui a partir de experiências de pensamentos de ideias que você já tem outras que você ainda vai vai receber tá outros insights que você ainda vai receber então é momento os próximos sete dias é momento de você realmente se abrir pra criar coisas novas pra você dar espaço tá dê espaço pra que as ideias férteis os pensamentos férteis apareçam aqui tem uma uma pessoa escrevendo então pra vocês também não esquecerem as ideias os pensamentos que vocês vão ter os insights que vocês vão ter escrevam anotem anotem os pensamentos e as ideias nos próximos sete dias vamos tirar mais uma carta aqui a carta da montanha certo a carta da montanha com esse oito de paus confirma pra gente que muitas coisas vão acontecer meio que ao mesmo tempo pra você nos próximos sete dias porque tem muita coisa que nem foi dito que você perde mas você também ganha a gente viu que você vai receber muitos presentes aqui presentes mesmo até pode ser uma coisa material que você vai receber de alguém uma declaração que a gente falou um elogio que vai ser pode ser que assim o que você vai receber nos próximos sete dias seja um mero elogio só que esse mero elogio ele vai mexer positivamente com você pode ser que você seja elogiado ou elogiada em algum hobby essas duas cartas também podem falar de hobby pode ser que você seja elogiado ou elogiado em algum hobby que você tem e aí esse elogio vai estimular você a se empenhar mais nisso dar mais valor pra isso porque de repente você nem tava dando valor pra esse hobby você nem imaginava que de repente você pudesse fazer uma grana com isso enfim né era mais por hobby por passatempo só que você vai receber um elogio aqui tá de alguém então fiquem atentos recebam bem esses elogios porque vai ser muito positivo pra sua vida a carta da montanha fala que você obviamente vai estar enfrentando alguns desafios alguns obstáculos até porque tem um luto tem alguma coisa que você perde alguma coisa que você vai ter que abrir mão disso ou alguma coisa que abre mão de você né que simplesmente acaba finaliza enfim então vai ter que ter bastante equilíbrio o jogo de cintura tá pra você superar essas situações e também aproveitar aquilo de bom que está vindo ok pessoal era isso que eu tinha pra quem escolheu a concha eu espero que vocês tenham gostado se você escolheu alguma das outras duas opções fica pra assistir deixa um comentário aqui sobre a tiragem o que você achou desejo a todos tudo de bom muito amor muita luz nos caminhos de vocês até o próximo vídeo beijos da bruxinha e op tchau opção de número 3 esfera de cristal deixar aqui do lado e vamos ver então o que vem pra você nos próximos 7 dias o que você pode esperar dos próximos 7 dias se ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal já aproveita se inscreve ative as notificações curta, comenta compartilha o vídeo recentemente eu criei um outro canal de cartomancia o Bruxinha Intuitiva eu vou deixar o link dele aqui na descrição nos comentários também pra vocês acessarem conhecerem vou considerar conhecerem um canal novo tá? informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição diretamente nos links do WhatsApp do Telegram ou do Instagram aí é só você acessar um dos links me mandar uma mensagem eu explico pra você como é que funcionam as consultas e os agendamentos ok já caiu a carta da carta pelo visto tem alguma mensagem pra chegar pra você uma proposta um convite né vamos ver ok então aqui tem uma uma proposta um convite pra chegar pra você nos próximos sete dias alguma coisa que vai trazer muita alegria muita satisfação pra você pra maioria de vocês é uma proposta um convite inesperado é uma coisa que você não tava imaginando que pudesse aparecer no seu caminho essa essa proposta esse convite pra alguns de vocês pode ter uma um teor romântico tá? pode ter uma um contexto de relacionamento uma declaração amorosa de sentimentos tá? pra alguns de vocês e pra outros pode ser uma proposta um convite é pra você atuar em algum novo meio social mas que tem a ver com o seu trabalho tem a ver com você se destacando tá? é um convite é uma proposta que tem um contexto mais social profissional mas que vai possibilitar que você se destaque que você seja visto ou vista que você seja ouvido ouvida que você possa mostrar suas habilidades então tem algum destaque aqui realmente pra acontecer tá bem? então a carta da carta é o que mostra isso fiquem atentos como a carta da carta ela sugere uma comunicação escrita fiquem atentos ao whatsapp e-mail instagram facebook se vocês usam isso ok? essa carta da carta ela também pode ela fala de páginas virtuais eu não sei quem escolheu a esfera de cristal pode ser que vocês sejam pessoas que tem uma página na web pode ser que vocês atuem no instagram pode ser que vocês atuem no facebook no youtube pode ser que você tenha um blog algum tipo de você deve ser alguns aqui devem produzir algum tipo de conteúdo na internet e aqui tá falando tá? essa tiragem tá falando que os próximos sete dias pra vocês que produzem conteúdo na internet os próximos sete dias serão dias de reconhecimento pra você você vai começar a ser reconhecido ou reconhecida pelo conteúdo que você produz pelo serviço que você presta pela forma como você se comunica pela forma pela sua postura na internet pela sua criatividade então tem alguns elogios aqui pra você receber é como se esse seu trabalho na internet fosse começar a atingir vários públicos aqui eu estou me conectando com pessoas que ou já são ou estão pra se tornar figuras públicas reconhecidas no meio da internet na internet tá bem? então fiquem atentos porque os próximos sete dias pra vocês que estavam aí investindo nisso se empenhando nisso em fazer o seu perfil no instagram bombar o seu canal no youtube o seu facebook o seu blog bombar as coisas realmente vão bombar vão se multiplicar aqui pra você tá? o seu a sua criatividade vai ser reconhecida a sua imagem vai ser reconhecida a sua imagem vai estar num vai ser muito importante tá? pra você nos próximos sete dias aí então esse foi um recado direto pra quem produz conteúdo quem tá bem engajado ou engajada aí na internet é vocês que não tem né esse esse tipo de de vivência enfim se vocês não tem nenhum tipo de perfil nada não produzem conteúdo pra internet essa essa proposta esse convite deve ser alguma coisa referente óbvio a uma habilidade a um talento que você tem tá? e como a gente viu aqui esse convite ele vai projetar você esse convite pode ser por exemplo pra você participar de um evento que vai projetar você vai ajudar você a conhecer outras pessoas importantes do meio em que você você atua esse convite ele também pode ser um convite pra você fazer pra você participar de um projeto ao lado de outras pessoas ou pra você palestrar em algum tipo de evento pra você dar um testemunho alguma coisa assim ou realmente montar uma palestra montar um workshop montar uma vivência pra você é sobre o conteúdo que você produz né aquilo que você faz enfim para outras pessoas então aqui realmente tem esse convite essa proposta o que quer que seja isso vai proporcionar pra você o reconhecimento a expansão a abertura que você tava buscando vai colocar você no meio do povo seria tipo isso entende? então essa carta aqui do jardim fala exatamente isso vocês começando a se envolver com públicos diferentes a sua mensagem chegando a públicos diferentes você conseguindo se envolver mais com as pessoas e realmente ficar mais perto ficar mais próximo ou próxima do público que você atende né de clientes pode ser dos seus clientes pode ser que você fique mais próxima ou próxima de pessoas que são clientes em potencial é o momento de os próximos sete dias serão pra você se expor tem muita exposição aqui pra acontecer você vai se expor bastante você será visto você será vista você vai receber elogios ok? por isso que essas duas cartas aqui o buquê com o jardim fala da da necessidade de vocês investirem bastante na imagem na aparência física de vocês na beleza de vocês invista nisso é como eu falei se você trabalha com conteúdo na internet é importante mostrar a cara é importante mostrar o que você tá fazendo mostrar toda a sua a sua luz né a imagem aqui conta muito a imagem é muito importante tá bem então invistam aí na sua aparência na sua aparência física pra você realmente sentir segurança em passar a sua mensagem ok? pra você mostrar a sua a sua beleza a sua aparência física também cativa eu vejo a sua aparência cativando outras pessoas se você lida com clientes a mesma coisa a sua aparência vai cativar esses clientes em potencial que você ainda vai fazer nesse projeto aqui nisso aqui que você vai ser convidado ou convidada pra pra participar tá você vai participar de alguma coisa aqui nos próximos sete dias assim pode ser que a participação em si não aconteça nos próximos sete dias mas o convite vai aparecer pode ser que a data né desse evento seja sei lá no mês que vem daqui dois meses três enfim aí vai ter bastante tempo pra você se preparar mas os sete dias os próximos sete dias vão realmente te promover você será promovido ou promovida nos próximos sete dias com alguma coisa que você vai receber aqui tá pra aqueles que eu falei que tem alguma declaração amorosa pra chegar que tem uma pessoa tem uma pessoa é alguns de vocês já conhecem essa pessoa outras não mas tem alguém aqui que vai se essa pessoa for se declarar pra você você já conhece tá então aqui tem alguém que pra muitos de vocês já faz um bom tempo que tem sentimentos por você e vai declarar os sentimentos por você nos próximos sete dias vocês vão receber uma declaração tá eu falei isso na opção de número dois também se você escolheu aquela que se confirmou pra você que alguém vai se declarar alguém vai falar sobre o que sente alguém vai falar diretamente pra você o que sente não vai deixar dúvidas tá se aqui não for essa questão vocês vão conhecer alguém nesses próximos sete dias só que essa pessoa ela não necessariamente ela vai tá num contexto afetivo pra você pode ser que o contexto dessa pessoa seja profissional porque tá do lado da carta do urso então vocês vão conhecer talvez essa pessoa que vai entrar em contato com você pra fazer essa proposta esse convite é essa pessoa que você vai conhecer só que aqui por estar do lado da carta do urso vocês vão sentir algum tipo de atração por essa pessoa e essa pessoa vai sentir algum tipo de atração por você então tem alguém aqui que alguns de vocês vão conhecer nos próximos sete dias e vai gerar uma atração vocês vão se sentir muito atraídos fisicamente por essa pessoa e essa pessoa por você lembra que o baralho trouxe toda aquela situação que foi dita invista na sua aparência na sua beleza você vai chamar muito a atenção e você vai chamar a atenção dessa pessoa aqui porque essa pessoa ela vai se sentir atraída por você então tem toda uma série de contextos se harmonizando se ligando se costurando aqui pra você nos próximos sete dias tá se você vai ter alguma coisa com essa pessoa aqui isso vai depender do que você quiser do que essa pessoa também estiver disposta a fazer mas que vai ter uma atração forte que vai acontecer aqui e isso vai você vai chamar a atenção de alguém e essa pessoa aqui também é alguém que chama muito a atenção é uma pessoa forte uma pessoa bem sucedida é uma pessoa grande tá é uma pessoa importante essa pessoa que você vai conhecer e que vai pra muitos de vocês vai gerar uma atração se não for se não for pra esse contexto de atração então essa pessoa é importante que você vai conhecer alguém com quem você vai trabalhar vai lidar com essa pessoa nos próximos essa pessoa aparece nos próximos dias mas é provável que esse contato com essa pessoa dure mais tempo então aqui aparece pra muitos de vocês alguém importante um cliente importante um sócio importante que aparece tá então essas duas cartas aqui o urso e a casa falam que vocês vão se envolver com uma pessoa grande tá no seu no meio em que você atua ou no meio que você vai você vai ser convidado ou convidada pra atuar se você é se você produz conteúdo se você é um influenciador ou influenciadora digital essa pessoa importante que você vai conhecer é provável que seja um outro ou uma outra influenciadora digital que é grande no meio que tem um porte grande entendeu vários seguidores coisas do tipo é uma pessoa influente tá vocês vão conhecer uma pessoa bem influente aí nesses próximos sete dias pra alguns de vocês pode ser que gere atração física pra outros vai ser só um uma química profissional mesmo do tipo ah eu gostei dessa pessoa quero trabalhar com ela essa pessoa gostou de mim também quer trabalhar comigo quer desenvolver um projeto comigo entendeu então algo algo assim vamos lá vamos tirar a última carta aqui pode ser essa navio é vocês vão fazer viagens tá vocês vão fazer algum tipo de viagem nos próximos sete dias talvez pra conhecer essa figura pra conhecer essa pessoa aqui também a carta do navio pode falar de alguém que tá chegando tá pra que vem de longe e vai aparecer justamente pra discutir alguma coisa com você conversar alguma coisa com você essa pessoa aqui que que a gente viu que vai se declarar é a questão aqui é vai acontecer a vocês vão marcar você e uma outra pessoa vão marcar de se encontrar só que esse encontro ou você vai pro lugar que essa pessoa tá envolve uma viagem ou essa pessoa vem pra onde você está que também envolve uma viagem seja nessa questão de uma declaração amorosa que a gente viu ou o contexto profissional tá bom pessoal então ou você vai pra algum lugar pra encontrar alguém ou alguém vem pra encontrar você então vai ser coisas bem interessantes grandes vão acontecer com quem escolheu a terceira opção a esfera de cristal então realmente se entreguem aí pra essa experiência porque vai ser uma experiência muito legal tá repito fiquem de olho nos canais de comunicação seu e-mail seu instagram as solicitações de mensagem facebook se você usa isso whatsapp tá bom porque vai algum convite uma proposta vindo disso um pedido pra se encontrar com você enfim então acho que era isso que eu podia passar pra vocês tá eu espero que tenham gostado depois deixe um comentário aqui sobre sobre a tiragem o que você achou o que você sentiu se bateu com você se você escolheu alguma das outras duas opções também fica pra assistir tá bom desejo a todos tudo de bom muito bom muito aluno nos caminhos de vocês até o próximo vídeo beijos da bruxinha e op tchau tchau